O cartão da Defesa Civil lançado hoje vai ser utilizado para despesas iniciais de assistência a populações atingidas por desastres naturais. As compras realizadas serão publicadas no Portal da Transparência do Governo Federal para que sejam fiscalizadas pelos órgãos de controle do governo e pela população. O cartão foi desenvolvido pelo Banco do Brasil e poderá ser usado para despesas com ações de socorro, assistência às vítimas e no reestabelecimento de serviços essenciais. A ideia é que o cartão de pagamento de Defesa Civil diminua a burocracia na liberação de recursos para estados e municípios em situação de emergência e calamidade pública. Os técnicos da Secretaria Nacional de Defesa Civil, junto com os técnicos da CGU, é que idealizaram este produto. Portanto, o controle será tão bom quanto o controle dos prontos pagamentos que é acompanhado pelo Portal da Transparência. Com o cartão, que vai poder ser utilizado apenas na modalidade crédito, o governo federal espera dar mais transparência e ter maior controle sobre os recursos usados em situações de emergência. O importante é que os pagamentos sendo feitos mediante o cartão, isso assegurará imediato acompanhamento online pelos órgãos de controle e pela população. O que nós vamos receber do Banco do Brasil, a fita, o extrato dessas despesas de modo imediato, isso será disponibilizado inclusive no Portal da Transparência. O Ministério da Integração e o Banco do Brasil vão distribuir 10 mil cartilhas com orientações sobre como funciona o cartão e como ele pode ser utilizado. Inicialmente, o cartão será entregue a 25 municípios dos estados do Rio de Janeiro, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esses estados vão receber o projeto piloto, que deve ser ampliado para todo o país. Música Música